Dê, 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 dê! Vem, Magalhães, Rojão, raise a senha do pulo, de te, 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 coração. Hoje é um dia de sol, alegria de choque, meu dê, fei-fe-verão. Vem, magalenha, rojão, traz a senha do mundo, tem que ter coração Vou dizer minha mulher, Paraná capoeira me venceu, Paraná Vou-me embora pra favela, Paraná como já disse que vou, Paraná Paraná, oê, Paraná, oê, Paraná Desde que o morro, Paraná, se mudou para a cidade, Paraná Vou-me embora dessa terra, Paraná como já disse que vou, Paraná Eu aqui não sou querido, Paraná, mas na minha terra eu sou Paraná Paraná, oê, Paraná, oê, Paraná Paraná, oê, Paraná, oê, Paraná Cantando com alegria, Paraná, mocidade estimada, Paraná Paraná, oê, Paraná, oê, Paraná Um enfeito e de uma mesa, Paraná é um garfo e uma colher, Paraná Paraná, oê, Paraná, oê, Paraná Um enfeito e de uma cama, Paraná é um homem e uma mulher, Paraná Paraná, oê, Paraná, oê, Paraná A mulher pra ser bonita, Paraná não precisa se pintar, Paraná Paraná, oê, Paraná Oi, o Catueira é difícil de apanhar, É de nem raio bonito que aparece a deira Mar, deu uma armada, veio a lua ou ponteira Passa jubou, passa sol Mas eu sou essa poeira Eu me relâmbuei 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 Eu vi ela fora do bairro